Ah, olha só, voltamos aqui hoje em mais um episódio de largados e pelados, ou perdidos, ou sei lá, eu sempre esqueço o nome dessa série, porque não tanto faz. Então, né, no último episódio, nossa produção comprou uma sereia lá do Aquário do Rio de Janeiro, lá que ela seria, sabe que ela seria falsa, mas é, aquela ali é sereia de verdade, infelizmente, né. Ai, eu tô morrendo de vontade de comer um peixe assado no jantar e a produção não me dá ela de presente. Ai, mas tudo bem. Enfim, o que será que aquela sereia vai acrescentar nesse episódio novo? Hum, o Tales, pelo visto, já tá apaixonado por ela, né. Ah, tipo assim, que ela seria meio do mal, né, porque, tipo assim, pode levar você pro fundo do mar e te matar com o gato. Ai, isso seria tão legal ver a pimpolinha. Ah, não, a pimpolinha já morreu, né. Ah, então não tem, não tem nem aí, não. E vamos pra continha de matemática desse episódio, galera. Vamos ver se você é inteligente como eu, porque eu sou muito inteligente e linda, né. Ah, então tá. Ó, a gente vai pensar numa aqui bem difícil pra vocês. Vai ser 5 mais 40. 5 mais 40. Quero ver se vocês vão adivinhar. Pra mim dá 57, né. Óbvio que 5 mais 40 dá 57. Ai, meu Deus. Enfim, vamos pro episódio. E peraí, deixa eu ver se as câmeras estão funcionando, né. Porque teve uma chuva aí, uma catástrofe, né. E meio que molhar as câmeras. Mas acho que tá funcionando sim. Ah, ô produção, e aquele negão do WhatsApp? Vocês sabem onde estão? Eu tô precisando passar o contato pra ele, né. O contatinho do WhatsApp aqui pra ele, porque eu preciso conversar com ele de novo. Ah, mas enfim, não importa agora não. Vamos lá pras câmeras, pessoal. Ai, eu preciso tomar cuidado com essa serinha. Porque se ela encontrar o Jotinha, se ela encantar o Jotinha, conseguir conquistar ele, eu não sei o que eu vou fazer. Mas eu tenho que tomar cuidado, ficar de olho nessa sereia. Mais a gente fica mais rápido. Vamos ver o que que ela tá aprontando, o que que ela quer com o Jotinha. E eu tenho que também ficar vigiando eles, onde eles vão, se eles não vão lá perto dela. Não sei como eu vou fazer isso. Tem que ficar vigiando. Principalmente essa... Sereiazinha aí. Peraí. Cadê esses dois aqui, hein? Peraí. Algo que eu não consegui parar pra pensar agora. Por que a Teta me beijou naquele dia? E depois daquilo ali, eu não falo mais nada. Eu continuo como uma pessoa normal. Ah, não sei lá. Deve ser coisa na minha cabeça também, né? Deve ser só uma forma de, sei lá, eu ficar feliz com o que a Pimpolha fez e me beijar. Mas por que era esses dois aí, hein? O que vocês estão fazendo? O que vocês estão fazendo? Cadê ele? Thales! Thales! O que? Cadê ele? Thales, vem cá. O Thales! A galinha lá na casa. Galinha lá na casa. Tem três galinhas lá na casa. Ai, galinha. Pó, 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 pó. Isso, isso. Galinha lá na casa. Tem que ficar de olho no Thales. Sério. Ele tá se encanando pra essa sereia. Se bem que ela é... Não, ela não é... Ai, foca. Ai, meu Deus do céu. Tá. Vixe, meu Deus do céu. Tá, Leis. O que é que vai, cara? O que é que foi? Precisa de conversar. Olha só, você não pode sair de perto da gente, fechou? Ah, por quê? Porque é uma regra da ilha. Se sair de perto da gente, morre. Ah, então tá, então. Isso. Tá, é... A gente tá bem quando morreu, então, viu? Ela tava no perto da gente e aí morreu. Você não tá falando. Você não... Tá, esquece. Tá, já foi. A pimpolinha já morreu. Já foi, a gente não precisa ficar... Você sabe, Tete? O quê? Oi? Você sabe como a pimpolinha morreu? Não, encontrei ela mortando. Sim. É meio estranho, né? Do nada ela morreu. O quê? Eu não gosto de ela, não. Eu não confio nela. Ah, para, Thales. Vai na desfreescura, vai. É meio estranho, né? A pimpolinha morreu do nada. E a gente não sabe o que... Realmente o motivo disso. Porque a gente não encontrou nenhum fato depois de como ela morreu. É, ela só tava cheia de... Nem zumbi. De cortes, de coisas. É, não tinha zumbi, nada. Por perto, não tinha aqueles bichos verdes. Eu não tô entendendo isso, sério. É bem estranho. É bem estranho mesmo. É estranho. Tá, mas sei lá. Será que foi algum... Alguma coisa que ela comeu e começou a... Alimentar. Até alguma hemorragia e passou mal, sei lá. Não sei. Eu tô querendo ir lá alimentar. Alimentar o quê? Não pode sair de perto da gente. Ela tá com fome. Ela tá com fome. Ela não come, Thales. Ela não come, não. Ela come peixe. Não come, não. Ela não come. Ela é um peixe. Thales. É, ué, tem peixe que come peixe. Se você, ó... Se você for jogar uma pedra em você. Ai, eu vou jogar uma madeira em você então. Você vai morrer. Vou jogar uma madeira em você. Vou jogar uma madeira em você. Essa pedra me mata. Toma madeira, 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 madeira. Toma. Toma. Vem cá. Ah, eu peguei a madeira. Não tem mais aqui. Eu vou pegar tudo. Me dá. Meu, eu vi primeiro. Não, não viu não. Pera aí. Vamos pegar uma. Olha, Thales. Dê licença, Thetê. Dê licença, Thetê. Thales. Ah, não. Eu vou lá ver ela. Eu vou lá ver ela. Thales. Ai. Pepe, Thetê. Calma, calma, calma. Isso. Quebra. Quebra. Ai. Pega o Thales. Thales, galinha. Tutu. Thales, Thales, Thales. 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 Volta aqui. Tá. Ai, meu Deus. Thales. Ah, não. O Thales beijou a sereia. Thales. Não. Sai daí. Não, não. Ferrou, ferrou. Thales. Sai. Thales. Ai, ai, ai. Galinha. Não olha pra mim, não. Só pira aí. Tá arrumando. Vai lá, galinha. Na casa. Ai, não. Caraca. Thales. Thales. Volta. Mano, ai, não. Por que ele teve que beijar a sereia? Ah, não. Thales, você não deveria ter saído de perto da gente. A gente avisou, cara. Olha, vai dormir. Vai todo mundo deitar agora e vai dormir, tá? Nha, 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 nha. Nha, nha, nha. Nha, nha, nha. O que? Você tava sendo criança, mano. Você tá agitando uma ilha que a gente pode morrer a qualquer momento. Não pode morrer, não. Eu sei me cuidar. Ah, sabe se cuidar, sim. Agora eu vou sonhar com as estrelas. Estrela. Ah, meu Deus. Deixa eu quebrar esses blocos aqui. Vai. O cara, além de... Nossa, eu tô ficando estressado com o Thales. Eu tento ajudar e ele não faz nada. Ai, caraca. Ô, Thales, toma cuidado também. A sereia não vai lhe querer, né, também. Mas, olha, eu vou deitar, sabe? Eu não quero... Não tô afim de ficar acordado, não. Se quiser ficar acordado, pode ficar. Ah, sei lá. Ai, cara, isso é impossível. Vai, não roca, não. Ai, minha ideia, já. Ai, eu tenho que dar um jeito. Tirar essa sereiazinha daqui. O único jeito é eliminando ela. Ai. Vamos ver agora. Ah, foi. Ai, para, para. O que eu te fiz? Pronto. Agora? Vou botar a dormir, senão os meninos vão reparar que eu saí. Eu tô aqui fora. Ai, caramba, caramba, caramba. Eu quero ver a Marilene. Dela, né? Eu não sei, eu não perguntei o nome dela, mas agora eu tenho meu namorado. Minha namorada é sereia. Vou contar para os meus amigos. Meu amigo vai ficar com inveja. Ah, lá, 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 lá. Eu tenho uma namorada é sereia. Ai, eu vou pegar essa maçã que eu ponho nas árvores para ela. Ai, caramba, caramba. Ai, meu Deus, eu não vou te dar de novo, né? Ai, caraca, eu não quero ver. Hã? Marilene! Marilene! Como é, gente? Ai, caramba, será que ela foi embora? Será que ela foi encolhida por um barão? Ela não deixou nem uma cartinha falando que entrevistou comigo, cara. Cadê a Marilene? Marilene! Ai, eu preciso perguntar o nome dela, cara. Ela sumiu. Ai, caramba, eu não acredito que a minha primeira namorada entrevistou comigo. Eu vou atrás dela, eu vou atrás dela, eu não quero saber, não. Eu não sei nadar, então não tem como eu ir. Thales! Ai, não, ferrou. Cadê ele? Thales, Thales. Pode ser que eu não ia ir para ele, né? Ai, ele deve ter me dado naquela sereia, certeza. Thales! Ai, cadê esse moleque aí? Eu vou pegar ele. Ah, eu vou dar umas tapas nele. Thales, galinha, cara. Pó, pó, pó. Thales! Ai, caramba, ele tá... Ele tá se afalgando. Thales, o que você tá fazendo aí? Volta pra cá. Cara, o que ele tava fazendo aí? Você tava sendo puxado pela sereia, você tá louco? A Mari Leide foi embora. O que aconteceu? A Mari Leide foi embora. Acho que é aquela sereia que tava aqui, sabe? Aquele peixinho, aquela sardinha. Eu não sei o nome dela, mas tô falando Mari Leide, porque lembra minha mãe. Quê? A Mari Leide. Como é que ele lembra da mãe quando beijava você? Mari Leide. Olha, Thales. Eu vou atrás dela, eu vou atrás dela. Thales, volta aqui. Thales, volta. Thales, vem cá. Olha, é coisa de sereia. Elas vão embora mesmo, é normal. Ela já tá voltando pra casa. É, ela foi pra casa ser feliz. Depois ela volta. Ela não passou nem o WhatsApp. Ih, eu inseri lá, tem o WhatsApp. Se não, mas nem tem celular, mano. A gente tem uma cartinha terminando comigo. Não escreveu na areia, nem nada. Thales, olha aí. Eu vou atrás dela, não. Volta aqui, eu vou matar esse moleque, mano. Eu vou dar uma picada na cabeça. Capeta. Vai logo, Thales. 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 Vai, 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 vai. Vai, vai, vai. Olha aqui, tem galinha lá dentro de casa. Eu acordei com a galinha. É a galinha, é a galinha, é a galinha. É a galinha, é a galinha. Ah, então vou então. Isso, popó, popó. Ai, Tetê, agora ferrou. Ele vai ficar pensando nessa sereia, agora ele vai... Ah, ela só vai dar problema pra gente. Só que eu sabia o que aconteceu com ela. A galinha tá lá em cima da minha cama, Thales. Tá, não. O que aconteceu com essa sereia aqui? Onde ela sumiu? Sendo que ela tava montando pão aqui. Estranho, né? É, pior que... Pior que é. Tá bom, né? Sei lá, deve ser... Deve ser coisa sereia mesmo, né? Ela vai embora depois. É, não. É, certeza de alguma coisa assim. Ai, ai, agora o problema é... Senhor Thales, né? Cadê a galinha? Cadê a galinha? Eu ia de casa. Tetê, bota um ovo. É, brincadeira. Tetê, você vai botar ovo aí, né? Ai, Thales, tá ali. Ai, eu tô galinha, eu tô procurando a galinha. Olha que tem aqui. Olha que tem aqui. Ah, o que? Eu tenho ovo pra você fazer. Tenta fazer, vai. Tenta criar um pintinho pra mim. Vou botar o nome dele, jure meu. Vai, Tetê, bota ovo. Não vou, eu não sou galinha. Joga no chão aí, sei lá. Joga muito ovo no chão. Não, a minha mãe é assim. Eu quero, eu quero. É assim, ó. É, não deu. Era uma vez a galinha. Tem mais ovo aí? Não. Eu tenho muito ovo aqui. Só não quis mostrar pra vocês. Porque se você comer meus ovos... Você gosta, né? De comer um ovo. De cair de boca no ovão. Eu não gosto de ovo, então. Só ovo cozido. Vai, vai, vai. Aê, nasceu! Marileide! Pega! Vou te precisar de Marileide. Pega ele, Thales. Pega ele, Thales. Marileide, você é meu. Você é meu, Dora, Marileide. O nome dele é Marileide, mas ele é homem. Ah, Marileudo. Faz um laço e pega ele depois e coloca o nome nele. Tá bom. Ah, ele vai fugir, Thales. Eu já tenho laço. Pega o pinto, mano. Marileide. Pronto. Vou te pôr aqui, Marileide. Vou te pôr aqui, Marileide. Não, vai ficar preso aqui fora. Agora lança bichinho de estimação. Ah, a gente tem um bicho de estimação e é uma galinha. E que galinha come? Eu não sei. Milho. É mato? Não tem milho. Dá semente, é alguma coisa aí, sei lá. Se vira. Não, peraí. Deve ter semente por aqui, sei lá. Não acho. Galinha não come semente. Ah, deve ser semente de milho, alguma coisa assim. Sei lá, dá comida aí. Se vira, boyboy. Se vira, que o pinto é teu e... Tá bom, peraí. O bichinho é seu. De onde é que tu tirou essa semente? Não, gente. Ah, ela deve ser pequenininha aí. Ah, não come não. Ah, deixa aí no chão. Vai, agora ele come. Ah, deixa aqui. Vou dormir, eu tô com sono. Tá com sono. Ah, é? Fica saindo cedão, baiata de sereia. E agora fica aí. Sereia não, é minha namorada. Morreu já. Já é ex-namorada. Como é que ela não morreu? Foi embora. Não sei nem se morreu. Sei lá, quando ela foi. Ah, já. Agora o Thales tem um pinto. E ele tem que ficar cuidando de um pinto. Ah, não vou cuidar do seu pinto não, tá? Sei que você vira com ele. Nem vou pegar nele. Não vou pegar em pinto de ninguém. Tem que pegar sim. Não vou pegar no seu pinto não. Então eu tô fora, filho. Se vira aí. Eu vou pegar madeira. Isso sim que eu tô precisando. Pra gente fazer essas coisas aqui. Tem que pegar no pinto do garoto. Por causa das suas galinhas. Se vira aí. Ai, ai. Eu vou pegar no pinto.